Os funcionários do poder executivo, do poder legislativo, empresas, prestatores de serviço e em especial a todos os cidadãos jacobais que direto e diretamente contribuíram para a administração do convênio da reconstrução. É certíssimo prefeito do Mão de Solerano, que o seu governo possa corrigir os nossos equívocos, aproveitar os nossos acertos e avançar em novas conquistas que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento do município e região. Esperamos que a gestão que hoje se inicia possa promover o desenvolvimento suscetável do município de forma democrática, transparente e participativa, articulando as dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais, considerando as relações a nível local, regional e global. Desejamos que a sua administração possa contribuir para termos um município saudável, saneado e limpo. Um município com emprego e renda, com visão empreendedora a partir da sociedade, com patrimônio histórico e cultural preservado, onde a educação, a cultura, o turismo e o esporte sejam a base do progresso e o desenvolvimento sejam feitos com sustentabilidade. A rede municipal de saúde, esperamos que seja mais preventiva e que possa contemplar os anseios e a necessidade de todos. Para finalizar, pedimos a Deus que ilumine e que guiem a todas as pessoas que a partir desta dada estarão conduzindo os serviços públicos do município de Atobá. Um abraço a todos, boa sorte, sejam todos bem-vindos. Podemos, neste momento, a presença dos nossos vereadores, na presença da sociedade, entregar ao prefeito Rolfo Furiano as chaves da prefeitura. Um abraço a todos, boa sorte, sejam todos bem-vindos.